Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam todos muitos bem-vindos, é sempre muito bom falar com vocês todos os dias aqui no nosso canal. Hoje eu falo com vocês sobre uma carta psicografada, tá gente? Essa carta, ela foi psicografada pelo vidente, né, o Walter Aralto, tá? Ele tem um grupo no Facebook chamado Oráculo do Aralto, lá ele divulga sempre previsões, a gente posta algumas das previsões dele aqui também, cartas psicografadas, e essa carta psicografada, ela é do modelo Celso Santibanes, tá? Quem é o Celso Santibanes? Muita gente não lembra, não chegou a conhecer, tá? O Celso Santibanes, ele foi um modelo, né, ele já é falecido, obviamente, e ele foi um modelo que ele se dizia que ele era o quem humano brasileiro, ele chegou a participar em 2014, 2015, 2013, vários programas de televisão, super pop da Luciana Gimenez, TV Fama, programas da Rede TV, programas da Record, principalmente, até do SBT. Ele dizia que ele havia feito várias cirurgias, né, cirurgias plásticas, intervenções cirúrgicas, pra ficar com a cara, ficar parecido com o quem humano, e de fato, né, ele parecia muito com o quem humano, porque a gente tem várias pessoas aí que falam, né, modelos, enfim, personalidades que falam que fizeram cirurgias pra parecer com o quem humano, só que não fica parecido, mais ou menos. Ele, entre todos que existem e todos quem, quens humanos, né, ele é o que mais parece com o quem humano, parecia, na verdade, né, e ele faleceu em 2015, tá, vítima de uma leucemia, então, é uma história muito triste a dele, né, porque ele queria ser famoso, famoso, se tornou famoso mesmo, mas queria mais, né, queria, inclusive, até ir pra fazenda, ser mais famoso ainda, e aí ele acabou falecendo por causa dessa leucemia, ficou internado, fez tratamento, né, a mídia mostrou, quem acompanha o universo dos famosos aí, pôde acompanhar, esse moço aí que tá aparecendo na foto, tá, gente? Inclusive, olha só que interessante, gente, eu acompanhei, cobri, né, eu escrevo sobre famosos, televisão, trabalho com isso, na semana passada eu tava lembrando da história dele, do nada, sabe quando vem do nada? É curioso isso, eu tava lembrando da história do Celso, né, do quem humano e tal, né, tava lembrando, aí hoje o Walter Aralto me chama, fala que o Celso apareceu pra ele através de uma carta psicografada, o Walter Aralto chegou até a me falar, eu não lembro dele, eu não cheguei a conhecer, eu nem sabia que existia, né, porque quem não acompanha o mundo dos famosos, às vezes não sabe que existe um famoso ou outro, né, não são todos que são conhecidos por todos, digamos assim, mas vamos ao que interessa, eu vou ler a carta pra vocês, tá, gente? Então, diz o seguinte, ó, o Walter Aralto chama as cartas dele de Piscicoraco, tá? Ela tem como título Feito de Argila, Perfeição, Perfeição e Perfeição. O que é mais perfeito que as obras de Deus? Aprendi tarde a lição de que o Criador é perfeito em sua criação e sua obra maior é justamente os seres humanos, o que tem de errado em nós que desejamos consertar. Aprendi na dor e no desespero de ter que partir cedo, que não devemos se auto-esculpir. Aprendi que cada um tem sua beleza natural e não artificial. Estava belo por fora, mas sendo corroído por dentro, devido meus atos de um narciso na beira do lago, contemplando a própria beleza. Quem poderia me avisar que eu me afogaria tão jovem? Vim pra dar um conselho aos que desejam se auto-reconstruir. Você já é obra divina e não precisa ser moldado e nem transformado. Em boneco de plástico, fazendo plásticas, peço perdão aos meus devido, peço perdão aos meus devido, meu egoísmo e desejos exagerados de fama. Da fama à cama, foi muito rápido e minha beleza se fez só aparente. Para confortá-los, digo que agora sou o mais belo dos seres. Sou uma essência angelical de verdes olhos e longos cabelos. Minha aura tem traços e silhuetas perfeitas, como as linhas do horizonte, que é aqui da dimensão céu. Peço à família que me tenha no coração e na mente, pois os bonecos são apenas figuras inertes e sem vida. E eles, justamente eles, foi quem me levou a ser um sonho passageiro, que terminou em pesadelo. Se somos a imagem e semelhança de Deus e temos o desejo de mudar nossa imagem, é que não queremos parecer Deus. E Deus ilumine a mente de todos. Celso Santibans. Que mensagem bonita, né gente, que ele passou, né? Enfim, né? Eu vou colocar a carta aqui no final, para quem quiser ler, porque tem algumas pessoas que gostam de ler também, tá? O que está escrito realmente. E assim, forte essa mensagem, né? Estou até meio emocionado. Uma mensagem bem forte mesmo, assim, sabe? Eu acho que teve um porquê dessa mensagem cair nas minhas mãos, né? Acho que semana passada eu estava pensando na história dele e hoje essa carta chegou nas minhas mãos. Eu acho que para passar essa mensagem, tá? Eu não conheço a família dele, não tenho contato, mas eu enviei essa carta também para uma amiga dele, uma amiga muito próxima, né? Enfim, para ela ter conhecimento, porque é uma mensagem bonita, né? Então, muitas vezes as pessoas, né? Não estou julgando ninguém, tá gente? É só um fato. Muitas vezes as pessoas, elas só se preocupam com aparência, né? Esquece a essência, esquece o que é por dentro, né? A gente tem que ser... Valorizar mais as coisas, né? Não só ser uma casca, né? Tem que ser algo por dentro, algo verdadeiro, né? Então, é isso. E a vida passa muito rápido, né? Hoje a gente pode estar aqui, amanhã pode não estar, né? Então, viva o que tenha para viver, faça o que tenha para fazer, fale o que você tenha para falar, com quem você tenha para falar, não deixe para amanhã, né? E seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro com você mesmo. Então, essa é a mensagem, tá gente? Agradeço o Walter Aralto por nos ter enviado essa carta muito bonita, passa uma mensagem muito bonita. Quem conheceu a história do Celso na mídia aí, né? Entende bem essa carta, né? Mas, de forma geral, ela passa uma mensagem bonita, tá gente? Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa carta. Quero saber também a opinião de vocês que nos assistem aqui, tá? Quero saber a opinião de todos vocês. Pode comentar aqui nos comentários, tá? Eu fico por aqui. Quero lembrá-los também que meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês também para acessar o nosso site, o colunadatv.com, porque lá tem outras informações também que não tem aqui no canal, tá? Tem a página do Coluna da TV no Facebook. Se curtam lá, tá bom? Para ficar por dentro de muitas informações. E convido vocês que estão chegando agora, ou vocês que assistem os nossos vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, tá? E não deixa de se inscrever para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixa de se inscrever, não. Continue ligados aqui no canal e a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal. Então, fiquem ligados para não perder o próximo vídeo, tá bom, gente? Até daqui a pouco, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.